Música Estamos iniciando a nossa oração da manhã. Bom dia Espírito Santo! Pedimos neste início de um novo dia a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que Ele seja o nosso companheiro nesta jornada que se inicia hoje. Nos inspirando nas decisões e nos livrando de ciladas ao longo deste dia. E se sabemos que Ele nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. Senhor, meu primeiro pensamento nesta manhã que começa se dirige para Ti. Que velaste no meu sono e assiste o meu despertar. Tu moras nas alturas e habitas bem no íntimo de minha vida. E todo este dia é Teu. Consagro-Te agora a jornada que começa. Que meu trabalho seja fecundo, com o orvalho do Teu amor e a força da Tua bênção. Em vão trabalham os homens, se Tu não os ampara. Permita que eu possa responder claramente a todos a respeito da esperança que existe em mim. Que todos aqueles que eu encontrar, possam receber uma palavra amiga de meus lábios. Um gesto acolhedor de minhas mãos. E uma oração sincera do meu coração. Olha na mesa dos homens pobres. Dê a eles o necessário para que possam se alimentar e recuperar as forças e continuar a caminhada da vida. Que hoje à noite, eu possa estar novamente contigo, na intimidade, como alguém que reencontra um amigo, para poder dar graças pelo dia que me deste. Obrigado por mais este dia, Senhor. Amém. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. E juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor. E Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre. E o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os Seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas, e está convidando-o desde as alturas da cidade, dizendo Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz Vinte, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos, e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. E se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora. É simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade. E põe-se a chamar aos que vão pelo caminho, e que passam reto pelas veredas, dizendo Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E aos faltos de entendimento, ela diz